Que alegria Não há nada impossível Para o nosso Deus Não há nada impossível Para o nosso Deus Não há nada impossível Para o nosso Deus Eu espero em suas promessas E sua dignidade Seu poder incomparável É Sua glória indescritível É Não há nada que não possa fazer Vou exaltar e louvar Seu santo nome Seu poder incomparável Sua glória Seu poder indescritível É Mas já não há nada impossível Para o nosso Deus Quanto podem crer nisso? Vou exaltar e louvar Seu santo nome O nosso Deus Meu Deus É Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus É Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus É Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus É Deus de milagres E não o mesmo É o mesmo ontem Hoje Quantos creem? Dê claro eu creio Creio em milagres Creio em milagres Creio em milagres Tudo é possível Creio em milagres Meu Deus é Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres Ele é o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres Aqueles que creem declaram, eu creio Creio em milagres, creio em milagres Creio em milagres, tudo é possível Creio em milagres, declaro neste amanhã Eu creio em milagres, creio no poder de Deus Creio que não há nada impossível para Ele Vamos aclará-los juntos, eu creio Que tudo é possível Creio em milagres, creio em milagres Creio em milagres, tudo é possível Meu Deus é Deus de milagres É o mesmo ontem, hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres É o mesmo ontem Hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres É o mesmo ontem, hoje e para sempre Meu Deus é Deus de milagres Ele era o mesmo ontem Hoje é um dia Eu creio Creio em milagres Creio em milagres Creio em milagres Que tudo é possível Creio em milagres Creio em milagres Tudo é possível Vamos juntos declará-lo Creio em milagres Eu creio Que tudo é possível Eu creio em milagres Creio em milagres Tudo é possível Aplauda bem forte a Deus nesta manhã Estamos a declarar que não há nada impossível para Ele A igreja crê nisso Quantas coisas eu creio Que não há nada impossível para Ele Quantas são testemunhas De tudo aquilo que Deus tem feito Quantas pedem este dia levantar-se a nós e testemunhar Eu estou aqui, eu já recebi um milagre Quantos receberam o seu milagre? Vamos cantar juntos Amores, atenção Habitantes de toda a terra Jesus veio morrer E por amor Ele nos salvou Moveu e ressuscitou A vitória nos entregou Oh Santo Nesta manhã juntos Louvem-nos Lá e nós Narrarmos Jesus Jesus é um nome Sobre todo o nome Grita-o E o poder de Deus se desata Em tudo é possível Jesus é o nome Sobre todo o nome Grita-o Grita-o E o poder de Deus se desata Em tudo é possível Eu quero-te prever As grandes coisas que Deus está a fazer Se tu sou bem Se é nos veiai E o coração duvidoso está a crer Com ele eu Reinarai No poder da sua ressurreição Oh santos Vamos juntos logo Grita bem alto Jesus Jesus É o nome Sobre todo o nome Grita-o Grita-o E o poder de Deus se desata Em tudo é possível Jesus É o nome Sobre todo o nome Grita-o 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 E o poder de Deus se desata Em tudo é possível Jesus Jesus É o nome Sobre todo o nome Digamos o seu nome E o poder de Deus se desata E tudo é possível Jesus é o nome sobre todo o nome Grita-o E o poder de Deus se desata E tudo é você Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou E ninguém se compara a ti Ele é o grande eu sou E ninguém se compara a ti Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou E ninguém se compara a ti Ele é o grande eu sou E ninguém se compara a ti Todo poderoso Rai, Senhor Ele é o grande eu sou Nela não há sombra De variação Ele é o grande eu sou Poder que é sobrenatural Ele é o grande eu sou Omnipotente Não há outro igual Ele é o grande eu sou Jesus é o nome sobre todo o nome Grita-o Grita-o E o poder de Deus se desata E tudo é possível para eles Ele é o nome sobre todo o nome Ele é o nome sobre todo o nome Grita-o 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 E o poder de Deus se desata E tudo é possível E tudo é possível Ele é o grande eu sou Ninguém se compara a ele Ele é o grande eu sou Ele é o grande eu sou E ninguém se compara Ele é o grande eu sou E ninguém se compara a ti Ele é o grande eu sou E ninguém se compara Ninguém se compara a ele Nesta manhã vamos juntas Exaltar o nome de Cristo Declarar que o nome de Cristo É o nome mais alto Quantas podem cantar comigo? O nome de Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é O nome de Cristo exaltado é Neste lugar O nome de Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é O nome de Cristo exaltado é Neste lugar Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Neste lugar Juntos Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Te adoramos, Deus Neste lugar E o nome de Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é Exaltado é Exaltado o nome de Cristo O nome de Cristo exaltado é Neste lugar Só igreja, vamos O nome de Cristo Isso, com todo o seu coração Levanta a sua voz para ele Exaltado é Exaltado o nome de Cristo Exaltado é Neste lugar O nome O nome de Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é O nome da Cristo exaltado é Neste lugar Te adoramos, Te adoramos, Deus Te adoramos, Te adoramos, Deus Te adoramos, Te adoramos Neste lugar Juntos Te adoramos Você pode levantar a sua voz Seu amado quer escutá-lo nesta manhã Te adoramos, Deus Te adoramos, Te adoramos, Deus Te adoramos, Te adoramos, Deus Te adoramos O nome da Cristo exaltado é Exaltado é, exaltado é O nome da Cristo exaltado é Neste lugar Exaltamos O nome da Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é O nome da Cristo exaltado é Neste lugar O nome da Cristo exaltado é Exaltado é Exaltado é Quantos podem exaltar o nome da Cristo bem alto? Neste lugar Te adoramos Te adoramos, Te adoramos a Deus neste lugar, porque Ele não tem limites, diga a alguém que está ao seu lado, diga-lhe o nosso Deus não tem limites, diz para alguém que está mais longe de si, diga-lhe Deus não tem limites, não há nada, nada que eu não possa fazer, diga assim para si mesmo o meu Deus não tem limites, diga eu posso ser testemunha de que Ele é sora natural, não tem limites, é incomparável, quantos podem ver eu já testemunho, eu já testemunhei, eu já vi, eu já recebi e creio que o meu Deus não tem limites, uau quantos podem hoje exaltar a Cristo por toda a sua bondade, por toda a sua fidelidade, quantos estão gratos neste amanhã, porque o nosso Deus permanece sendo bom, porque Ele é sempre bom, diga a alguém que está ao seu lado, Deus é bom, você pode dizer-lhe isso com todo o amor, dizer Deus é bom, confia nele, Deus ama-te, Ele é bom, Ele quer fazer milagres em tua vida, Ele quer transformar todo o teu ser, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, quantos podem aplaudir ao Deus Todo-Poderoso nesta manhã, porque não servimos ao Deus morto, mas vivo Deus não tem limites, Ele é sobrenatural, vem, abreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Deus não tem limites, como é que ele é? Sobrenatural, vem, atreve-te a crer e mais além do que tu esperas gerar, Eu já dai, é mais que o suficiente Eu já dai, é mais que o suficiente Eu já dai, é mais que o suficiente Vem, atreve-te a crer Declare hoje, atrevo-me a crer Deus, não tem limites Ele é sobrenatural Vem, atrevo-te a crer E mais além do que tu esperas verás Deus, não tem limites Ele é sobrenatural Vem, atrevo-te a crer E mais além do que tu esperas verás Eu já dai, é mais que o suficiente De nada carece Todo-Poderoso Se o seu poder não tem final Ele já dai, é mais que o suficiente Eu 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 já dai, é mais que o suficiente Ele é sobrenatural Mãe, atrevo-te a crer E mais além do que tu esperas verás Deus não tem limites Ele é sobrenatural Declaro isto com fé hoje Atrevo-me a crer E mais além do que tu esperas verás Deus não tem limites Ele é sobrenatural Mãe, atrevo-te a crer E mais além do que tu esperas verás Deus não tem limites Deus não tem limites Homem impotente Mais que suficiente De nada carece Todo poderoso o seu poder Deus não tem limites Ele é sobrenatural Homem impotente Mais que suficiente De nada carece Todo poderoso o seu poder Não tem limites O seu poder é ilimitado Quantos hoje vieram à casa de Deus E diziam Eu alegro-me Por estar em sua casa Eu posso alegrar-me Posso soltar de prazer Como diz a palavra de Deus Porque o meu Deus é bom Vamos juntos dançar e celebrá-lo Vamos assim juntos Vamos alegrar-nos nele hoje Fazer uma festa para o nosso Deus Quantos? Quantos dizem eu hoje Vou celebrar o meu Deus Vou declarar que ele é sempre, sempre, sempre bom Vou me alegrar naquilo que ele fez na cruz por mim Porque o meu Deus é bom A dançar Diante da sua presença Sou amor a quem nos sustenta Ele é Deus Ele é quem ressuscitou A dançar Diante da sua presença Sou amor a quem nos sustenta Ele é Deus Ele é quem ressuscitou A dançar A Deus A Deus vamos adorar Sou amor a quem nos sustenta Pois ele é Deus Ele é quem ressuscitou A dançar A dançar A dançar A dançar A dançar E agora juntos Dá um passo à frente Faz algo diferente Demos toda a glória a Jesus Juntos mais uma vez Dá um passo à frente Faz algo diferente Faz algo diferente Demos toda a glória a Jesus Levantamos nossas mãos juntos Levantaste as mãos Grita que ele é santo Ele é o grande Eu sou Morreu na cruz Se tu respiras Tens que adorar Que nada A dançar A dançar Diante da sua presença Sou amor a quem nos sustenta Ele é Deus Ele é quem ressuscitou Juntos Juntos A dançar A Deus vamos adorar Sabe não seu amor Há que celebrar hoje Ele é Deus Ele é quem ressuscitou Igreja quantos estão felizes hoje Que nada nos impeça de o louvar Que nada nos impeça de o adorar Porque Ele permanece sendo Deus Ele é todo poderoso Omnipotente Não há outro Deus como Ele Quantos estão alegres Porque Ele está aqui hoje Tu és sempre bom Deus Te adoramos E dá um passo à frente Faz algo diferente E demos toda a glória a Jesus Levanta as tuas mãos bem alto para Ele Levanta as tuas mãos E grita Ele é santo Santo E eu é grande sou Morreu na cruz por nós Se tu respiras Tens que adorar Que nada impeça de dançar A dançar Diante da sua presença Seu cor é que nos sustenta É Deus Ele é quem ressuscitou A dançar A Deus vamos adorar Seu amor há que celebrar Seu Deus Ele é quem ressuscitou Ele é quem ressuscitou Louva ao Senhor Você respira Faça assim comigo Estamos cá todos Não podemos negá-lo A palavra de Deus diz Todo o ser que respira Que louva ao Senhor Louva ao Senhor Aquele que respira Louva ao Senhor Aquele que está vivo Todo o ser que respira Louva ao Senhor Está aqui alguém Que pode dizer Eu hoje louvo ao meu Senhor Eu hoje louvo ao meu Senhor Você pode erguer a sua mão E dizer Eu dou-te graças Jesus Eu danço Celebro Porque tu morrestes E ressuscitaste Por mim Por amor Sabe Por amor Ele venceu Foi por amor Que Ele veio A esta terra Para dar sua vida Por nós Uau Quantos estão gratos Porque Ele permanece Sendo Deus Porque Ele é bom Porque Jesus veio A esta terra Deu sua vida Ele morreu Mas ressuscitou Está vivo Está vivo Está vivo E Ele voltará em glória Para buscar sua igreja Para buscar seus filhos amados Quantos podem dançar Celebrar Alegrar-se hoje Porque Ele está aqui Porque Ele permanece Deus A dançar Diante da sua presença Seu amor é que nos sustenta Ele é Deus Ele é quem ressuscitou A dançar A Deus Vamos todos juntos adorar Seu amor Há que celebrar Ele é Deus Ele é quem ressuscitou E dá um passo à frente Faz algo diferente Demos glória Seu amor é que nos sustenta Levanta as tuas mãos E grita que Ele é santo E levanta as tuas mãos Grita Grita que Ele é santo Ele é o grande Eu sou o meu amor Agora diga assim comigo Se eu respiro E se eu respiro Eu louvo ao Senhor A dançar A dançar E a dança A dançar E a dança Seu amor é que nos sustenta Sou sustentada Pelo seu amor A dançar O seu amor Hoje celebramos Celebramos o seu amor Ele é quem ressuscitou Quantos podem celebrar o seu amor? Quantos podem dizer O seu amor me sustenta? Eu posso dizê-lo hoje É o seu amor que me sustenta Que hoje possamos Erguer nossas mãos para Ele Em uma só voz cantar Com o nosso coração Com o trito Quebrantado Diante da sua magnífica presença Diante da sua linda presença O nosso Deus levanta-nos O nosso amor O nosso coração Ao meu Deus Levanto minha voz Ao meu Deus Levanto a canção Ao meu Deus Levanto o amor E cantamos juntos E canto aleluia Ao meu Deus Levanto minha voz Ao meu Deus Levanto a canção Levanto a minha voz E canto aleluia E canto aleluia Aleluia E canto aleluia Aleluia Glória E só a Ti Glória O teu nome é glorioso Teu nome é Glorioso Glorioso Levanta as suas mãos Eu posso dizer Oh meu Deus Oh meu Deus Levanto minha voz Oh meu Deus Levanto canção Oh meu Deus Levanto minha voz E canto aleluia Oh meu Deus Levanto minha voz Oh meu Deus Levanto canção Oh meu Deus Levanto minha voz E canto aleluia Cantamos juntos Aleluia E canto aleluia 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 Só a ti Jesus E só a ti Amos glória Só tu és digno de glória Jesus Nós te adoramos Glória 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 Aleluia 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 Santo, Santo, Deus poderoso Santo, 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 Deus poderoso Pegue a sua mão e canta que Ele é Santo Santo, 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 Deus poderoso Os teus filhos cantam que Ele é Santo Santo, Santo, Deus poderoso Não há outro igual a Ti E não há outro igual Tu és Santo, Santo E não há outro igual Tu és Santo, Santo Não há outro igual a Ti Não há outro igual Não há outro igual Tu és Santo, Santo Não há outro igual Tu és Santo, Santo Não há, não há, não há Não há outro igual Tu és Santo, Santo A igreja pode cantá-lo Não há outro igual Tu és Santo, Santo Que lindo Não teme Levanta a sua voz E diga-lhe Não há outro igual Tu és Santo, Santo Que lindo Que lindo você pode dizê-lo Não há outro igual a Ti, Jesus Não há Conheçamos o que conheçamos Vamos para onde formos Não há outro igual a Ti, Jesus Não há outro igual a Ti Vamos cantá-lo juntos E não há outro Não há Deus como o nosso Deus Tu és Santo, Santo Erga o seu coração Para ele, suas mãos E diga-lhe Santo, Santo Tu és Santo, Santo Santo, Santo 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 Deus poderoso Santo, Santo 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 Deus poderoso Santo, Santo Santo Deus poderoso Santo, Santo 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 Deus poderoso Santo, Santo Cantamos juntos Santo Santo Deus poderoso Deus poderoso Deus poderoso Não há outro igual Não há outro igual Tu és santo Santo A nossa igreja declara não há outro igual a Ele Outro igual Tu és santo Santo E não há outro E não há outro igual Tu és santo Entronizado Não vem dos louvores do teu povo Santo, santo Não há outro igual Tu és santo 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 Deus poderoso Santo, santo 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 Deus poderoso Santo 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 Estabelece o teu trono, Jesus Podemos ouvir seus passos esta manhã Ele está aqui neste lugar Entromizado no meio dos louvores Na sua igreja, dos seus filhos que o adoram Clame o seu nome Ergue as tuas mãos e cruma por ele Yeshua E o meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Vamos à igreja O meu amado é o mais belo Entre milhares, milhares de milhares Ele é o mais belo Vamos juntos Meu amado é o mais belo Entre milhares de milhares Entre milhares, milhares de milhares de milhares Entre milhares de 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 milha